Eu vou dar paz pro coração, nessa sombra tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você, 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 você Eu vou dar paz pro coração, nessa sombra tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Não tenho de razão Isso aí Eu vou dar paz pro coração Nessa sonha, tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter esse Senhor Você, você Você, você Eu vou dar paz pro coração Nessa sonha, tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter esse Senhor Não tenho razão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Descobre amor, vou te deixar Sei que vai entender Eu vou dar paz pro coração 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 Eu vou dar paz pro coração